Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos à liturgia da palavra! Terça-feira, dia 29 de janeiro de 2019, terça-feira da terceira semana do tempo comum, a cor dos paramentos litúrgicos é verde. Hoje comemora-se o dia de São Pedro Nolasco, devoto da Santíssima Virgem. São Pedro Nolasco, que fez o voto de castidade, de pobreza e de obediência. Agora, ao final dessa liturgia da palavra, vamos fazer uma pequena biografia de São Pedro Nolasco. Agora vamos então à liturgia, antífona da entrada desta terça-feira, 29 de janeiro de 2019. Cantai ao Senhor um canto novo, cantai ao Senhor, ó terra inteira, esplendor, majestade e beleza brilham no seu templo santo. É o Salmo 95, versículos 1 e 6. Oração do dia, Deus eterno e todo-poderoso, dirigia nossa vida segundo o vosso amor, para que possamos, em nome do vosso Filho, frutificar em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura desta terça-feira, dia 29 de janeiro, é a leitura da carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos de 1 a 10. Irmãos, a lei possui apenas o esboço dos bens futuros e não o modelo real das coisas. Também, com seus sacrifícios, sempre iguais e sem desistência, repetidos cada ano, ela é totalmente incapaz de levar à perfeição aqueles que se aproximam para oferecê-los. Aliás, é uma pergunta, né? Se não fosse assim, não se teria deixado de oferecê-los se os que prestam culto uma vez purificados já não tivessem nenhuma consciência dos pecados? Mas, ao contrário, é por meio desses sacrifícios que, anualmente, se renova a memória dos pecados, pois é impossível eliminar os pecados com o sangue de touros e bodes. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo afirma Tu não quiseste vítima nem oferenda, mas formaste-me um corpo. Não foram do teu agrado holocaustos nem sacrifícios pelo pecado. Por isso eu disse, eis que eu venho. No livro está escrito, a meu respeito, eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Depois de dizer, tu não quiseste nem te agradaram vítimas, oferendas, holocaustos, sacrifícios pelo pecado, coisas oferecidas segundo a lei, ele acrescenta, eu vim para fazer a tua vontade. Com isso, suprime o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo. É graças a esta vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, é o Salmo 40, versículos 2, 4ab, 7a, 8a, 10 e 11. O refrão 8a e 9a, este é o refrão. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Repitamos, eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Esperando, esperei no Senhor, eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abristes, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos, por nossos pecados. E então eu vos disse, eis que venho. Reprão, eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia. Só sabeis, não fechei os meus lábios. Refrão, eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Proclamai toda a vossa justiça sem retê-la no meu coração. Vosso auxílio e lealdade narrei. Não calei vossa graça e verdade na presença da grande assembleia. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Agora a aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Pois revelaste os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Aleluia, 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 aleluia. Esse texto está em Mateus 11, 25. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Capítulo 3, versículos de 31 a 35. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora temos a liturgia comentada, que é uma reflexão sobre os textos bíblicos de hoje. O texto é de Antônio Carlos Santini, da Comunidade Católica Nova Aliança. O e-mail dele é santini-novaalianca.com.br. Peço licença a ele para fazer a leitura do seu texto. Quem faz a vontade de Deus? Marcos 3, 31 a 35. Este evangelho figura entre aquelas passagens que foram citadas pelo Conselho Vaticano II na Constituição Dogmática Lumen Gentium, sobre a Igreja. A cena mostra Jesus fazendo diante da multidão uma interessante distinção entre duas modalidades de maternidade e de fraternidade. De um lado, estão os vínculos biológicos carnais, que dão origem às famílias e às linhagens humanas. De outro, há vinculação que deriva da obediência e do seguimento à palavra de Deus. E Jesus deixa claro que a segunda modalidade supera a primeira. Fazer a vontade de Deus vincula mais que a simples hereditariedade. E os padres conciliares souberam aplicar esta passagem ao papel de Maria Mãe de Deus no Ministério Público de Jesus. A frase de Jesus, longe de desmerecer sua mãe, dirige nosso olhar para a importância da missão que ela desempenhou. Obviamente, superior à simples geração na carne. O que diz o concílio? No decurso da pregação de seu filho, ela recebeu as palavras pelas quais, exaltando o reino acima de raças e vínculos de carne e sangue, ele proclamou bem-aventurados os que ouvem e guardam a palavra de Deus. Assim, a Virgem Maria avançou em peregrinação de fé. Sustentou fielmente sua união com o filho até a cruz, onde esteve, não sem o desígnio divino, conforme João 19, 25. Veementemente sofreu junto com seu unigênito e com o ânimo materno se associou a seu sacrifício, consentindo com amor na imolação da vítima por ela mesmo gerada. Finalmente, pelo próprio Cristo Jesus, moribundo na cruz, foi com estas palavras dada como mãe ao discípulo. Mulher, eis aí teu filho. Conforme João 19, 26 a 27. Lumen Gentium 58. Então, uma nota da Bíblia de Navarra comenta Jesus não disse essas palavras para renegar sua mãe, mas para mostrar que não só é digna de honra por ter gerado o Cristo, mas também pelo cortejo de todas as virtudes. A exemplo de Maria, todo cristão é convidado a gerar filhos e irmãos na fé, por meio da obediência à palavra de Deus, sem a qual nenhuma fecundidade será possível às nossas comunidades. E a nova família, que assim é gerada, sempre foi mais unida e estável que os laços carnais da família humana. Bonita reflexão, não é? E para acrescentar um pouco mais, temos a reflexão do livro Palavra e Vida, 2013, da editora Ave Maria. Olha o que diz essa reflexão. O Evangelho faz parte do processo pelo qual teve de passar a família de Jesus, e provavelmente o próprio Jesus, para esclarecer sua relação com as pessoas. Não se trata aqui que Jesus renegue a sua família, porém, Jesus já vive sob uma nova perspectiva, a do reino. Entre as pessoas estabelece-se uma nova relação que é determinada pelo próprio Deus, que é o pai de todos. Essa nova relação é superior e mais forte que qualquer outra que possamos imaginar. Família, raça, língua, cultura, religião. Não se fala em excluir, mas de incluir a todos na família de Deus. Portanto, é esta reflexão. E agora, vamos falar um pouco do santo do dia, São Pedro Nolasco, que aqui no Espírito Santo tem uma estação ferroviária com esse nome. No século XII, uma família francesa teve a graça de ter como filho o pequeno Pedro Nolasco, que desde jovem já dava sinais de sensibilidade com o sofrimento alheio. Foi crescendo, formando-se, entrou em seus estudos humanísticos, e ao término deles, numa vida de oração, penitência e caridade ativa, São Pedro Nolasco sempre buscou viver aquilo que está na palavra de Deus. Desde pequeno, um homem centrado no essencial, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, um homem devoto da Santíssima Virgem. No período de São Pedro Nolasco, muitos cristãos eram presos, feitos escravos por povos não cristãos. Eles não só viviam uma outra religião, ou religião nenhuma, como atrapalhavam os cristãos. São Pedro Nolasco, tendo terminado os estudos humanísticos e ficando órfão, herdou uma grande herança. Ao ir para a Espanha, deparou-se com aquele sofrimento moral e também físico de muitos cristãos que foram presos e feitos escravos. Então, deu toda a sua herança para o resgate de trezentos deles. Mais do que um ato de caridade, ali já estava nascendo uma nova ordem, um carisma estava surgindo para corresponder àquela necessidade da igreja e dos cristãos. Mais tarde, fez o voto de castidade, de pobreza e de obediência. Foi quando nasceu a ordem dedicada à Santíssima Virgem das Mercês para resgatar os escravos, ir ao encontro daqueles filhos de Deus que estavam sofrendo incompreensões e perseguições. Em 1256, ele partiu para a glória, sabendo que ele, seus filhos espirituais e sua ordem, que foi abençoada pela igreja e reconhecida pelo rei, já tinham resgatado muitos cristãos da escravidão. Peçamos a intercessão deste santo para que estejamos atentos à vontade de Deus e ao que ele espera, e ao que ele quer fazer através de nós. São Pedro Nolasco, rogai por nós. Que bonita biografia, hein? De São Pedro Nolasco, que o Espírito Santo, o Estado do Espírito Santo conhece muito bem, por causa da estação ferroviária que fica em Cariacica. Obrigado a todos, chegamos ao final da Liturgia da Palavra desta terça-feira, 29 de janeiro de 2019. Você que acessa o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com.br. Barra paulomaciel da rádio, canal no YouTube, paulo roberto maciel. Essa biografia de São Pedro Nolasco está no site cancaonova.com. É o site da comunidade Canção Nova. Xalão! 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 Xalão!